Olá pessoal do Faturam na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, neste sábado 19 de maio, às 17 horas e 59 minutos para estar aqui apresentando para o canal este site de publicidade, o AdCore o AdCore é conhecido por muita gente, mas também desconhecido ou esquecido por muitas pessoas que desejam ganhar rublos com o fechamento do Motor Money e do Fruit Money recentemente muitas pessoas têm me procurado para poder saber se existem outras opções de sites que você possa estar ganhando rublos gratuitamente, sem fazer qualquer tipo de investimento e existe sim, temos o AdCore, é um site que já existe há bastante tempo é um site que tem sustentabilidade, ou seja, o recurso que vai ser pago para você visualizar as publicidades vem dos anunciantes então é um sistema sustentável, é diferente de mineração aqui é publicidade, pessoas pagam para poder veicular a sua publicidade e as outras pessoas, outro grupo de pessoas visualiza essas publicidades em troca conseguem aí uma remuneração que pode ser sim diária é perfeitamente possível aqui você conseguir um rublo todos os dias basta ter disponibilidade de tempo para poder visualizar as publicidades além disso, o AdCore, ele tem um sistema aqui que possibilita você conseguir até 10 rublos como bônus isso diariamente, certo? algumas estatísticas do site, temos aqui mais de 122 mil pessoas registradas no mesmo nas últimas 24 horas, 975 pessoas se registraram nesse momento 678 estão online e pessoas já ganharam quase meio milhão de rublos isso mesmo, 495 mil rublos aqui são algumas opções para pessoas que estejam interessadas em fazer anúncio quais são os valores as características do projeto, do AdCore para anunciantes e para pessoas que estejam interessadas em ganhar alguns rublos está aqui o bônus diário de até 10 rublos existe também o programa de referência você pode estar indicando as pessoas e conseguindo aí cerca de 15% dos ganhos da mesma e sim, o pagamento automático de apenas 1 rublo via payer então está aqui o núcleo publicitário do AdCore comece a ganhar nosso serviço permite que você ganhe dinheiro visualize sites de publicidade executar tarefas ler cartas e assistir a videoclipes aí vem aqui o sistema de anunciar produtos e quais as vantagens do AdCore pagamento alto por visualizar anúncios programa de referência pagamentos automáticos lembrando que eu estou utilizando o Google Chrome eu recomendo fortemente que você utilize o Google Chrome para você fazer a tradução para o português porque trata-se de um site em russo então é importante vou só tirar aqui a parte da tradução traduzir essa página mostrar o original que o site é totalmente em russo então é importante você utilizar o bronzer o Google Chrome para você fazer a tradução para o português e poder aí estar ganhando os seus rubros ok? pois bem com relação ao registro no site basta você passar aqui para o formulário de inscrição será necessário você preencher o seu e-mail um e-mail verdadeiro porque posteriormente o site vai enviar uma mensagem para você estar confirmando o seu cadastro definir o seu login uma senha e confirmar essa senha além disso temos aqui um captcha para poder resolver com essas letras e números e clicar em registre-se conforme eu disse será enviado para você um e-mail para poder estar confirmando o cadastro junto ao site ok? então eu vou entrar aqui na minha conta pois bem eu estou aqui na dashboard da plataforma Adcore mais à esquerda é possível ver que eu tenho um saldo aqui de 11 centavos de rubro e temos também uma caixinha de presente balançando aqui que ao clicar temos aqui o tal bônus que o site disponibiliza diariamente de até 10 rublos tente sua sorte clique em qualquer lugar deste retângulo onde serão apresentadas várias publicidades você vai visualizar a publicidade e depois de um tempo vai mostrar qual é o que você poderá ter ganhado pode ser que não seja nada mas pode ser até 10 rublos ok? temos aqui em últimos as pessoas que ganharam você vê que o mesmo usuário registrado no site fez aqui 5 centavos de rubro isso aconteceu alguns minutos atrás e até 10 segundos atrás tem ganhos de 10 centavos e por aí vai nos últimos 40 minutos vários ganhos tem um aqui de 1 rublo aconteceu há 8 minutos atrás então realmente o site tem sim pagado bonificação pela visualização das publicidades eu posso clicar em uma delas a título de informação é veiculado uma publicidade tá carregou aqui uma página uma página qualquer e ao final do tempo vamos ver se provavelmente essa página tem bastante informação e não começou a contabilizar o tempo vamos ver aqui parece que essa página não está muito interessante já sim 4 está mostrando o tempo aqui agora beleza está aqui gente olha só eu acabei de ganhar 1 centavo de rubro e tenho mais 19 chances hoje para poder estar ganhando mais alguma coisa eu clicando aqui eu vou ser direcionado para a página da publicidade que eu acabei de visualizar certo eu vou fechar aqui beleza voltei aqui ela está mostrando 0,01 meu saldo subiu para 0,12 não está mostrando aqui os últimos 20 mas deu para ver que eu ganhei 1 centavo por ter visualizado essa publicidade ok seguindo pelo menu aqui mais à esquerda temos as opções para estar ganhando mais rubros temos aqui leitura de cartas estas cartas nada mais são de que uma informação publicitária e com o valor fixo temos aqui ganho de 3 centimos eu clico em uma delas automaticamente vai traduzir o texto e mais abaixo tem uma pergunta e um conjunto de respostas a pergunta ela não é traduzida automaticamente então é necessário você está copiando a pergunta porque a não ser que você entenda de russo copiar essa pergunta vocês viram aqui que estava com o tradutor aberto eu colei aqui colo a pergunta está aqui a opção russo e mostrar em português está dizendo aqui qual a idade do serviço do tal shopping eu retorno aqui add core aí temos o texto e dentro do texto eu vou saber aqui qual é o período que existe este shopping aqui tem 3 anos 3 anos de existência então vem em respostas tem aqui a opção 3 menos de 1 ano e 2 então eu vou clicar aqui em 3 será aberta a página referente a publicidade que quer me pagar os 3 centimos de rublo mostra aqui o tempo necessário para poder estar ganhando esses 3 centavos de rublo então veiculou aqui uma publicidade parece que é um shopping e aparentemente para tentar fazer algum tipo de cadastro estão tentando pelo menos o anunciante deseja que você se registre e tal isso fica a critério de quem interessar quais seriam os benefícios bom estou fazendo um pouco de hora aqui tem 15 segundos é uma publicidade longa 60 segundos geralmente as publicidades não são com tempos tão grandes assim vou deixar terminar será mostrado um capture que você precisa resolver geralmente é necessário você visualizar quantas estrelas existem nessa imagem no caso nós não temos nenhuma então vou clicar em 0 e está dizendo aqui que eu ganhei 3 centavos de rublo fechei aqui será redirecionado para a página do anunciante eu fechei e meu saldo subiu aqui para 15 centavos então realmente foi contabilizado os 3 centavos de rublo na minha conta sites de surf temos aqui 47 opções algumas pagam bem bem mais do que o outro temos 5.5 centimos monopolista mais 4 centimos 4 centimos 300 se você somar olha só 5.9.13.22.23.25.28.31.41.46.51 só nessa página tem mais de 60 centavos em publicidade tem outras duas páginas aqui então vocês podem notar é que é muito muito simples você conseguir 1 rublo por dia basta dedicação mesmo temos aqui visualização do youtube nada mais é do que vídeo você precisa visualizar esse vídeo por alguns segundos aqui temos a opção de 8 segundos perdão de 8 centavos 2 centavos e meio eu vou testar aqui um com vocês só para demonstrar como que funciona eu cliquei aqui abre uma nova aba e mostra um vídeo que vai ser veiculado parece que o vídeo não pode ser exibido em determinados lugares o proprietário do vídeo desativou a reprodução em outros sites então essa publicidade não está contando vou tentar visualizar uma outra publicidade aqui vamos tentar essa aqui beleza está mostrando aqui sem problema nenhum a tradução não funcionou mas é só clicar aqui gente clicar no play do youtube começa a contabilizar o tempo remanescente no caso são 15 segundos vamos nós temos 12 15 segundos conforme eu já havia mencionado aparece o capture para você resolver temos aqui duas estrelinhas então vou clicar em 2 está aqui um centavo e meio de rublo contabilizado já subiu para 16 16 16 centavos de rublo ok beleza temos aqui ainda opções de assinatura do youtube você precisa estar logado no youtube no caso aqui é para você se inscrever no canal que a pessoa está indicando dar like em vídeos temos a opção de dar like tarefas existem 371 tarefas aqui no site sempre de preferência para com pagamento automático porque uma vez que você executar essa tarefa você automaticamente deve receber pelo menos em teoria dessa forma ok perfeito gente eu tenho um balanço publicitário de 7,68 rubros eu fiz um depósito para poder testar a área de publicidade do site funciona a eficácia vai depender é claro do produto que você está veiculando se não existe concorrência enfim são vários fatores que pode fazer com que a sua publicidade seja mais eficaz ou não mas eu achei bem interessante é válido e pretendo anunciar outras vezes aqui no AdCore também perfeito gente então é bem mais uma opção assim provas de pagamento está aqui Money Out o mínimo para pagamento está aqui é de 1 rubro via payer o site paga automaticamente uma vez que você atingir esse valor o site paga assim instantâneo eu tenho eu tenho aqui duas provas de pagamento no site eu não sou muito de ficar clicando nas publicidades do site eu tenho outros afazeres mas eu fiz aqui para poder testar o meu registro é recente eu realmente me registrei se eu não me engano foi no dia 11 de maio e no dia seguinte eu já consegui aqui atingir o valor mínimo e recebi instantaneamente e depois eu testei mais uma vez e recebi também no dia 15 de maio mais 1.56 ok mas como vimos se você tiver interesse disponibilidade de tempo para poder estar visualizando as publicidades do site você pode sim perfeitamente estar ganhando um rubro aqui todo dia de repente até mais como vimos aqui no bônus e eu consegui aqui um cêntimo pode ser que você consiga quem sabe os 10 rubros diários oferecidos pelo Edcore ok eu vou deixar o link para você estar se registrando mais abaixo vou deixar o link também da Payr caso você não tenha conta que é necessário para você estar recebendo seus rubros eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu tchau Obrigado.